Meu amigo, muito boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas você tá vendo isso, mas aqui quem tá falando é o TH do Rimas Elaboradas e eu vim trazer um vídeo pra você que, mano, eu gosto muito quando isso acontece, não tem jeito, tem rima, mano, que tem aquele flow que encaixa no beat de uma maneira, não, mas vamos que vamos, não é disso que a gente veio falar, nem desmerecer ninguém Muito obrigado aí pelo like que vocês já deixaram, nós estamos aqui trabalhando pra vocês, todo dia tentando melhorar o nosso conteúdo então agora nós voltamos com vídeos novos, nós vamos voltar com salve quebrada, que é o quadro que a gente manda salve aí pra galera no final do vídeo e tem mais uma coisa, assistam o Duel de MCs Nacional, hein, não vai esquecer não, Twitch TV, Família de Rua então vamos que, vamos, é nóis que tá, pô Coliseu é baile de favela, tô na lapé, baile de favela, só falar de pau, tua rima nebela, mas ninguém te come, tu tem bicho na xereca E no meu time estudante não tem moral, eu vou fazer com meu dedo o que você não fez com pau Você sabe eu tô em cima da batida, e a minha missão na batalha não é suicida Aqui nessa batalha, você já tá fodida, e eu vou mandar uma rima que você nunca mandaria dentro da sua vida Piririm, 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 alguém ligou pra mim Piririm, 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 melão pequeninim Essa p*** aqui é culpa de tirar a TV Globim Era só mais um verso, mas a minha rima já fica Ninguém tá te comendo pra não dar bicho na pica Porra, mano, tá de sacanagem que eu já chego nesse funk Mano, nesse funk mesmo, você já sabe que eu marolo, porra, essa é minha viagem Eu me confundi, calma, esqueci muito bem quem era tu Mas calma, presta atenção, que o favel rima da norte a sul Menor bom que eu falar um bagulho pra você Vai tomar Vai tomar E se sua mãe não quiser, fala pra ele, mané, quem vai rodar Sua irmã Então presta atenção, que eu vi lá do Catarina Você come minha irmã e minha mãe Quem nós vai comer? Sua prima Tem mais uma, tem mais uma Tchana, descobri que tu é adotado A casa não cai Quem saiu pra comprar cigarro? Seu pai Descobri que eu sou adotado Ei, caralho O favel quer vim me gastar Esse bagulho do camelô Como é que você descobri que eu sou adotado? A sua irmã que te falou Tô ligado, parceiro Vê com a chapa do Leléu, vê com a chapa do Leléu Esse é o favel, pra quem que ele tá dando cu O favel Jelena 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 O que você tem que sair da lâmpada Jelena 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 O que você quiser? Jelena Jelena Tudo bem? Sabe que isso é normal? Isso é leto Enquanto você assistia Aladdin Eu assisti o Dean Ganhando nacional Jelena Jelena Tudo bem? Quem é alguém que faz o seu jeito? Jelena Jelena Rojo Eu sinto meu corpo Eu morro Pessoa Eu bato e bato do jeldef É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção você tava vendo o que ganha Na minha eu tava vendo o coelho perdendo Porque eu quero ver esse cheque de medo Sabe que o cabalho eu tô te matando Já que assistiu quem ser um campeão É que eu não assisti o que eu tava ganhando Você tá jogando meu mano o cabalho aqui Mas você não consome Você viu o coelho perdendo, ele pegou E me ensinou, eu vou lá honrar o nome Você vai ligar o mano o que é que é o seu fim Você viu o coelho perdendo, hoje eu vejo você perda pra mim Eu perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não venho, você não dá rima que você tá mandando Há cinco anos, quando a batalha era na placa Eu quero ver o que é que é seu muro Você tá ligado que você é aluno Você quer representar o nome do coelho Mas você não tá representando o meu do clube Aí foda Você me sabe o R.I.P. Esse lado que eu não percebo Eu represento o senhor, porque são os grandes que eu represento o J.P. Você sabe que é muito bem, meu mano O que você não consome no microfone Cinco anos me assistindo Realmente me agradeço por você ter nome Eu tenho nome por causa da minha mãe no R.I.G. Eu tenho nome por causa do R.I.P. Sou o Pedro Lá e aqui é J.P. Vou pra você Se topar Você tá ligado que é poesia Ele falou que eu sou J.P. Mas com o vídeo você não tem sinfonia Claro que eu me ameaça, Zainha Você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo o rastro Tenho nome no R.I.G. É por causa da sua mãe Mas agradeço, eu sou seu quadrasto Esse aqui é o J.P. É o novo irmãozinho do Apollo E você tem preconceito Mas demorou Pega a resposta e joga no peito Não demorou Esse é invejoso Bonito, são viadinho E os feios são preconceituosos E os feios são preconceito No contra de você marca a toca Mas esse é o papo você não percebeu Que com essa roupa coladinha e um viadinho sumiu Mas aconteceu um agudo Só quem tava de colofo Aí eu preconceituoso Na batalha eu agarrei o negoçã Preconceituoso é algo que eu não sou Então agora teu nível é médio Além de preconceituoso Você comete assédio Então você tem que falar Que cometeu Mas ele que me pediu um beijo E nós tava rimando Até no estilo sertanejo Eu falei Eu vou te beijar Porque eu não sou amigo da onça Se você quiser possuir romântico Colocar a marinha na goça Aí ele falou Tá bom Então eu vou beijar esse doente Aí quando ele me tiu Quer te dar um seginho Falou que não beijo esse sentente Eu já te falei menino Que na rima eu te arregaço Eu quebro meu dente Chupando a chota da mulher maravilha Pro grano de aço Chupando o grano de aço Sabe que eu faço gato na rebota É claro mano que você é o capaço Você te pôr bem Porque aço tu gosta Mas demorou Que eu faço o verso Sempre assim Hoje agora eu decanto teu fim Sabe que você não passa de mim Mas você que não chupa mulher Rima assim nem manja Você vai uma menina de perna aberta Fala como chupa isso É igual se chupa manga Tá vindo doido Tá ligado Eu vou mandar sua palhinha E você acha que chota de menina É uma boiaba verde Só no pôr de miocinha Chavo nunca chupar uma mina E que eu me revolto Achar que eu não chupo Traz a tua que eu te moço Agora essa criança é menor que a idade Sabe que eu tô educando Você falou que é menor que a idade Já era mano Você não anima Isso é incrível O que você não pode ser É menor no nível Mas você vai perder Você sabe muito bem Que agora são descontas Sua irmã está pronta Você vai educando Vai educando E você pega minha conta E você vai educando E você vai educando Eu tô fazendo aqui pra na hora Ou você acha que eu vim pra fazer pose Para de fazer isso Me acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe Porque conta Tu também pago Aqui vem quem paga as contas Da minha voz Você vai educando Você desculpa Viva por exemplo hoje Manda de novo E bom Tiago Ventura Pôs de quebrada Levanta o pronto Paga rodo Ai Você vai perder Dois lembrem Essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas É obrigação Que o cu Serão em praça Na hora é a infugação Aqui nessa rapaziada Só que mandou mão nesse argumento Puta Pode ser a rasa Então vem mano Vem pra cima Dá um rosto Que eu limpo A sujeira Dessa casa Pode levantar sujeira Eu sei Que você já vai ter um local Cacete Eu sou filha de pachimeira Desde cedo eu aprendi De esconder o seu corpo no tapete Ei E você que pode é um gancho Eu Mas o que você não está preparado Desinfavizado É com o bem da onde é O gancho deve estar ultrapassado Pode demorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que eu só faço rima Ei Você só fala da minha vida Mas pelo visto Você não está esfavizando Hoje eu tô aqui Você está panjando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando É bom pega aí Vamos sair com o mano Você tá ligado Não quer do início ao fim Pega o tapete Você toma um cacete Ganhar de mim Vem com DG Gelatim Ei Eu tô fazendo Que rima Sabe Pula 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 Meu plano vagabundo O plano se é a ronca Mas não há missão do conteúdo Não há missão do conteúdo Não há missão do conteúdo Até porque não há missão do conteúdo Meu plano se é a ronca Meu plano você que esconde Não só de 2008 Eu tô no regional Você tá aonde? Pula 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 Não bate no frete, amigo! Obrigado pelo elogio! Eu te considero meu camarada! Se você me acha que vai me ser mais foda, eu não posso fazer nada! Agora eu tô pegando! Tá ligado, Neo? Os melhores jogadores não entram em campo! Como eu já disse, que se foda, Manu, eu garanto! Até porque as estrelas mais valiosas só as que brilham no campo! Os melhores jogadores cê disse que não são os que entram em campo! Os melhores jogadores que eu vejo são aqueles que não saem do banco! Os piores são aqueles que ficam falando! E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando! Sabe que agora eu já explico, Manu? O melhor jogador é o que tá no banco e fica alegria com quem tá em campo, Aê! Cê tá ligado por isso mesmo que eu chego no show! Até porque eu comemoro quando a bola bati na rede mesmo, se não fiz o gol! Então, o cara no banco comemora quando sai o gol! Eu tenho vários parceiros que tá no banco e tá pulando no meu show! Então você fica ligeira pra ver, também faz isso e não é crime! Então se o grito é tá, eu tenho um milhão de pessoas no time! Um milhão de pessoas nesse time cê não entendeu, Manu? Agora eu garanto! Mas cê ficou sem espaço! A posse de bola é minha, eu que dominei o campo! Um milhão de pessoas nesse time cê não sabe que agora é o espanco! Mas o que adianta se você diminui todos que sentam no banco? Mas pra você é revida real, pra mim dá um vip, a nós só controla! Cê tá ligado que sua rima nós já ignora! Mais ofensivo e mais consistente, nem sempre tá posse de bola! O inovador é quem se destaca, repara na tática do guardiola! Rap no releito! Faço rap bom com sentimento! Cê não entende o que eu vou te explicar! Depressão queria matar! Rap me ensinou a me matar de tentar! Se cê gosta da tentativa cê vai morrer de tentar! Porque o apolo não vai deixar cê ganhar o placar! Oportunidade nós não pode deixar passar! A vida é como o vento e hoje faço questão de assoprar! Então cê vai diga o seu nome da lista! O Barreto rima como um bom arrependista! Eu trouxe a vontade! Eu trouxe a verdade! Uns tem oportunidade! Outros são oportunista! Você falou que a depressão tentou te matar! E depois você se matou de tanto tentar! Cê tá certo! Porque esse é o progresso! A tentativa faz frustração e a frustração gera um sucesso! A morte sussurrava no meu ouvido a capela! Mas eu sempre preferi mais ouvir o gemido dela! Por isso mano eu faço isso no repente! Se a oportunidade é um buraco que eu abri com a azul e com seus dentes! O bagulho engraçadão! O mais bestia eu viajei com o bigão! Tava lá guardando a mala! Do nada eu vi que ele tava dentro do avião! Do nada o piloto deu um salvão! Sem querer desmerecer! Falou! 10 pessoas precisam descer! O bagulho tá pesado! Tem muita mala! O bagulho trouxe um quarto! A cozinha trouxe até a sala! Eu falei não vou descer! O cara falou quem descer vem aqui então! Eu falei eu não vou! Você vai! O bigão falou! Eu também não! O cara voltou do nada! Falou agora mudou! Agora é aqui então é uma caixa de empada! Aí ele desceu! Não desceu mais ninguém! Porque só o bigão já vale de 100! Eu lembro do dia que nós tava no avião! Tava o Johnny, tava o Salvador, tava o bigão! Quem já viajou de avião sabe que tem um momento tensão que é quando o piloto vai passando as instruções! Se ocorrer um acidente você abaixa e fica agachado! Você tem que estar preparado quando o piloto vai passando! Aí ele falou! Coloca a máscara de oxigênio! O Johnny falou! Como que eu vou colocar a máscara assim eu tenho a cara pra ver? Espera um pouquinho! Não foi o suficiente! Aconteceu um bagulho mais engraçado e mais diferente! Ficou tentando botar a máscara que nem um deficiente! E perguntou! Tem um bote salva-vida pra mim com meu dente? Vencerou! 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 Me causou uma turbulência! Não farei tudo no meu ataque! Eu lembrei agora lá da área de embarque! Geralmente embarca quem tem voo, quem tem dinheiro! Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro! Mentira! Isso é vacilo! Primeiro vai criança, primeiro vai menino! Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo! Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos! E... Não é mentira, não é real! Não existe assento preferencial! Você ficou no primeiro banco, meu parceiro! Que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro! Mano! O! 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 Se que você me tira sua... Tá ligado que você não é nenhum nerd! Você que foi na frente! O acaso o avião bateu seu peito servido é verde! Tô! Ô, 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 Ô! O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou! Você sabe disso porque é o choice pesadão no proceder, você falou que meu dente ta fazendo sexo, deve ta fazendo mano muito mais sexo do que você! Porque a rima é pesada, é bela, eu posso ser feio mas vou sempre trazer auto estima pra minha favela! Graça meu mano, você ta ligado que Johnny MC é o 3, eu sou casado, olha pra cara do choice, não ta comendo ninguém! Aí meu parceiro agora te falou, o papo que é de verdade, porque menorzinho lá em São Gonçalo já teve várias rivalidades! Agora eu te falo o bagulho que é louco moleque, porque essa é minha alegria, você ta casado, ela é linda até feio, me fala Johnny, qual foi a simpatia? O cara falou que eu sou feio e ela é bonita, ele também perguntou qual foi a simpatia, simpatia porra nenhuma, você não ta ligado, isso é desenrolado de cria! O cara falou que eu tenho que fazer com ele! De demônio isso tu ta falando então acredito! Ele pagou que meu tempo ainda nem chegou meu mano, só um só caminho! O meu não chegou, o senhor chegou, mas passou rapidinho! O cara falou que eu confesso, eu vou fazendo bagulho porque é real e isso eu confesso! Agora meu mano porque é meu bagulho, eu to sempre somando nesse movimento, ele foi e voltou rapidinho, só que ele nunca volta igualzinho seu talento! Para mim, pode meu mano, se liga pra mim, você é um vacilão! Esqueceu espirinha, agora caiu! Ei Johnny, faz react do meu som! Eu sou o paculha do Johnny, faz um react do meu som! Ele foi lá e reagiu a mais bravo, o moleque ficou sem reação! Ele não entendeu nada, porque eu não consegui analisar uma boa métrica, uma boa levada! Fora de graça, você sabe que eu sou de SG e esse que é meu sério! Ficou sem reação, falei sério que é isso que o Joe se chama de rap! Mano, você não evoluiu! Subiu, subiu, mas caiu! Tava falando a mesma coisa de novo mano, agora falando a mesma coisa há vários meses! Esse rap fraco, o Kit ganhou sete vezes! Daí vai! É moral! Ele me ganhou sete vezes, olha que legal! Eu ganhei oito, se eu tente passar ou você vai ficar muito mal! Eu ganhei sete vezes! Eu ganhei sete, eu ganhei oito! Se não ganhar, você vai passar mal! Só que valeu por dez! A final do estado! E aí A final do estado! E aí Tá falando de rapaz, você é um vacilão! Tenta com nó, fica triste! Cê sabe que cê não resiste Johnny MC ensinando o tropeio Como é que se troca no beat Cê volta uma coisa e vai embora, bora Cê tenta com nó, mas sabia que cê vai Paulista com disposição Esse Paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o Guri, tem o Prado, o Magan e o Barreto Por isso que é melhor cê assistir Tem o Guri, tem o JP Só que eu sou o Eneli Tá achando o beat Tudo bem porque cê é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor devolvê-lo pro Kandi Tá ligado que eu acabo contigo Que que tem? Se eu pegar o flow do meu amigo Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já te amassa É do bonde do Thor Então come o bico na bunda e vai pra sua casa Isso que é foda, cuzão Isso que cê fala, mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda? Eu quero dar uma bica na sua cara Mas eu vou te explicar, não tem problema Sabe por que cê usa Botox? O que que tem? Copia o flow do Kandi É o rei do tanque, famoso Xerox É o rei do tanque, famoso Xerox Foda-se, 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 foda-se Pergunta pro Chaya Porque se eu perguntar pra tu não sabe responder Tá de brincadeira Eu jogo o tênis Cheirar esse saco preto e enrugado Faça o favor, lave meu pênis Sabe que agora não precisaria só sagar Esse saco preto e enrugado Pra quem não cheirou tá sabendo demais Meu amigo, boa noite Como é que você tá? Minha amiga também, né? Não só os amigos, aqui quem tá falando é TH Do Rimas Elaboradas e eu quero Perguntar pra vocês se vocês estão acompanhando O duelo de MCs nacional, então cola com nós Porque dia 30 e 31 de janeiro Vai ter rima, escreve lá na Twitch TV da família de rua E você vai ver muita rima boa lá, assim espero Que eu puder fazer da minha parte Eu vou tá fazendo, mas a gente vai falar agora Sobre fatales inesperadas Mano, quando você não imagina e de repente Bum, MC saca do bolso aquele fatale Esse é o tema do vídeo de hoje Mas só lembrando que se você quiser receber um salve Você pode deixar o seu Instagram aqui embaixo Demorou? Satisfação, bora de vídeo